Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereas.com.br E no dia de hoje, dia 6 de junho de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas Tanto de passagem aérea, quanto de pacotes baratos de viagem e promocionais pra você aproveitar Hoje a gente vai falar sobre o melhor pacote que eu já vi na minha vida, pra ser bem sincero O melhor pacote de 2021, que se você não pegar você é louco É o pacote Cancun All Inclusive, são 5 diárias, aéreo R$ 2.099 Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar como isso tudo funciona Essa oferta foi prorrogada e eu vou te passar todas as informações E vou te passar mais um pulo lugar também dessa promoção Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereas.com.br E se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real Te passando as melhores bagatelas e promoções de passagens aéreas, pacote de viagem pra você Além disso, pessoal, eu também tenho um curso completo milheiro profissional Onde eu te ensino a acumular milhas da forma correta e trocar por passagens aéreas, por viagens de uma forma geral Ninguém sabe, mas se você acumular milhas aéreas de uma forma certinha Você consegue ficar independente aí de viajar e consegue também nunca mais pagar por passagens aéreas Vale muito a pena você dar uma olhada, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias pra ficar antenado É entrar no meu site que é o descontopassagensaereas.com.br É nesse site que eu coloco em tempo real todas essas bagatelas, promoções de tudo quanto é tipo de passagem, pacote e muito mais Hoje a gente vai falar sobre esse meu pacote de viagem favorito É o pacote, é o melhor pacote de viagem disparada de 2021 E nós tivemos a informação aqui que esse pacote foi prorrogado É um campeão de venda, se você não comprou ainda, compre Porque isso aqui vale muito a pena Pra pegar essa promoção é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube Mas os links aí estão aí no YouTube, só você procurar que você vai achar, tá? Basicamente o melhor pacote de viagem desse ano, tá? Então temos aqui o pacote ao inclusive Ao inclusive, pra quem não sabe, aqui tá comida, bebida liberada, tá? R$ 2.022, R$ 2.099 por pessoa, tá pessoal? Então se você for com um parceiro, você tem que pagar o dobro disso aqui pra duas pessoas, tá? Logicamente, pra comprar essa promoção eu vou deixar o link Acesse o link que você vai cair na página da Hub, tá? Acesse pelo meu link aqui, senão você não consegue pegar a promoção, tá bom? E aqui você vai cair na página da Hub, onde você pode comprar Sem problema nenhum, o pacote pra Cancun É show de bola Realmente, esse lugar é maravilhoso, pessoal Eu já fui em Cancun e não tem lugar mais bonito desse no mundo Olha que fantástico essa imagem aqui E como é ao inclusive, fica muito mais em conta Fica muito mais barato, tá? Você não vai gastar um centavo lá Porque você vai ficar basicamente dentro do resort, né? Então você vai comer, beber de graça, beleza Tudo dentro desses R$ 2.099 Isso aqui tá muito barato O aéreo tá incluso Pessoal, você não faz uma viagem dessa nunca, tá? Isso aqui é uma oportunidade pra você aproveitar Que você não pode perder de jeito, mas de jeito nenhum É a melhor promoção que eu já vi, pessoal Eu não tô brincando, tá bom? Bom, vamos lá Em segundo lugar, temos o pacote Roma mais Salerno Esse é bem legal O pacote da Itália também que tá valendo muito a pena Oito diárias, R$ 2.299 Esse aqui eu tô louco pra comprar também E temos o pacote Montevidéu, Punta da Oeste Tudo aí eu tô deixando o link, tá? Também que é bem legal Esse aqui é pro Uruguai também Tá valendo muito a pena E por último é o pacote Paris mais Museu do Louvre R$ 1.999 Pra ser bem sincero Eu vou comprar, tá? Com certeza Cancun E esse de Salerno Porque tá valendo a pena Isso aqui a gente não encontra em lugar nenhum Isso aqui nunca vai se repetir, eu acredito, tá? Então aproveite que tá com preço bom Abra a sua cabeça pra destinos novos Conhecer o exterior é tudo de bom Vai valer muito a pena, eu tenho certeza disso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de clicar pelos meus links aí, tá bom? Pra comprar esses pacotes da Hub Um grande abraço pra você Um domingo fantástico pra você E a gente se vê amanhã Até mais! E aí E aí